Nesta semana, o governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, lançaram o programa da Agrofamília. A iniciativa apresenta uma série de ações que buscam impulsionar a agricultura familiar. Conforme anunciado, serão investidos mais de 200 milhões de reais em diversos programas para a agricultura familiar, com destaque para o programa da aquisição de leite em pó e incentivos para a permanência do jovem no campo. São programas que ajudam a nossa agricultura familiar a prestigiar quem trabalha no campo, quem empreende no campo, para que a gente possa ter o fortalecimento dessa atividade e prestigiar quem especialmente foi atingido nessas últimas chuvas, nesses últimos eventos climáticos. E o papel da Emater, governador? A Emater é fundamental ao lado de muitos desses programas, porque dá assistência técnica, acompanha com a extensão rural os nossos produtores, para que esses recursos sejam acessados, sejam conhecidos por parte dos nossos produtores. O governo não quer simplesmente disponibilizar, ele quer que seja acessado, que os projetos cheguem, que os planos sejam colocados em prática e que tenham toda a assistência técnica para que seja muito bem aproveitado no campo. E aí a Emater entra como uma parceira estratégica nesse desenvolvimento desses projetos. O secretário é um alento para a agricultura familiar neste momento? É um alento para a agricultura familiar sem sombra de dúvida. Nós temos aqui casos no Rio Grande do Sul de propriedades que perderam tudo, quatro ou cinco vezes. Seja por vendaval, seja por granizo, seja por inundações. E recomeçar é sempre muito difícil. A característica dos nossos agricultores é de meia idade acima. Já são pessoas que estão muitas vezes na casa dos 60, 70, 80 anos. E para essas pessoas é que a gente precisa mostrar que o Estado está presente, dentro daquilo que consegue, dentro daquilo que suporta, não na totalidade que necessita, mas está presente. E a gente faz com que isso também seja uma injeção de ânimo. Renove a esperança desses agricultores para que permaneçam na propriedade rural. Hoje é uma data importante e comemorativa para o motorista, para o colono. E o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, o secretário Ronaldo Santini, então anunciaram um pacote de medidas para a agricultura familiar extremamente importante. Que tem lastro em recursos financeiros e que tem lastro naquilo que a Emater, durante a calamidade, atuou em levantamentos daquilo que o Estado, especialmente a agricultura, experimentou de danos. E agora, com um trabalho também bastante importante que a Emater deverá trabalhar e colaborar, não alcance desses anúncios que foram feitos na data de hoje, com bastante disponibilidade de recursos. Então, é um momento bastante importante para a agricultura familiar.